Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, essa questão da prova de 2019, do segundo exame de qualificação, é a questão 35. Essa questão fala sobre o processo de atividade enzimática, foi ou não foi? Só que olha a pergunta, na fabricação do produto, descrita no texto que você já leu, aguardar o resfriamento do leite tem a finalidade de evitar o seguinte processo em relação a lactase. Lactase é uma enzima, lembre-se, falou de enzima, você tem que lembrar basicamente de 3 eventos que contribuem para a sua atividade, aumentando ou diminuindo a sua eficiência, a concentração de substrato, o pH dele e justamente o que a questão fala que é a temperatura. Lembre-se, o aumento da temperatura, ele é favorável para a atividade da enzima até certos limites. Só que eu não posso pensar assim, sempre que eu aumentar a temperatura, vai ser benéfico. Não, cuidado, porque em casos de extrema temperatura, temperaturas muito altas, na maioria dos casos ocorre uma desnaturação. Fechado isso? Tranquilo? E aí a enzima perde sua funcionalidade. Então qual é o objetivo de esperar o resfriamento? Justamente isso, evitar que ocorra a desnaturação da enzima. Beleza galera? Sendo assim, resposta letra C.